Fala pessoal, aqui é o Jules, pra quem não sabe o Jules vingue pessoal, sejam bem-vindos ao mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. Hoje eu não vou jogar de Lines, eu vou jogar de Lines também. Deixa eu só colocar aqui rapidinho. Bem, é verdade, eu esqueci que tava acontecendo isso, porque a Lines não tem problema. Hoje eu vou jogar mais uma solo. Eu sei que o Jardim tá começando a me irritar. Eu só tô fazendo... Esse daqui é o terceiro vídeo que eu tô fazendo de solo, né? Mas... Não tem problema. Não tem problema não, mas eu já vou trocar. Então galera, bora pra partida. Porque hoje eu tô confiante que eu vou ganhar, hein? Então... Vão... Então galera, eu já cheguei aqui, né? É só agora... É... É... Vai esperar pra... Pra vir aqui. Eu não... Nunca me caí aqui na autoridade. Só que a gente vai uma PC. Hoje eu vou cair... Um parque. Ai... Ai que legal... Ai que legal... Tô dando diferença a cidade. Tô dando diferença a cidade. ela é lá do paraísa, paraísas palmeiras, é lá do pesco praiano meu, eu não sabia que ela não deu tanto assim, tudo bem. Eita, peraí que tem cara ali atirando não sei aonde, mas atira para lá, eu estou vendo aquele cara ali, olha. O que é que é que é que é? Hoje eu não estou com muito mais tubarão Que susto, mano Que susto, mano Muito obrigada pelo mini Eu não vou levar o cura-cura não Não vou passar por aqui pela residência Mano, tem uma pessoa ali no tubarão Acertou o tubarão, né? Eita, o que eu fui atirar? Cadê? Eu perdi a vista Achei Eita, sumiu do nada Tá de zoeira comigo que um tubarão me viu, né? Cadê o tubarão? O tubarão O tubarão tá ali na frente Ô, tutuba, você tá muito longe pra me ver, hein? Eu não tô afim de tratar com você, não E tem um cara de lanche ali também, né? O que é aquele outro cara que tava no tutu barato? Não, não é não Oxe, velho Ô, mano, olha aqui, ó Tem dois caras ali E o tutuba que tá aqui, ó, mano Você sai daqui, ô, caçamba Os caras tão... Não tão ali de um jeito, hein? Eu tô só aqui no sniper Ai, eu sei que os anos eu esqueci Eu acabei esquecendo Mas vamos indo aqui por cima Eu sei que se ir por cima Não adianta nada Porque ele pula e ataca a gente Tem dois Tem dois Tem dois, obrigada, gente Tem dois Ô, tutuba, não volta ainda não, cara Fica de boa aí em cima, mano Ai, 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 ai Que deu, calma Calma, velho Me deixa ir pra esses anos, ô Ah, não, mano Esse cara não me derrubou, não Mano Que raiva, meu Tá... Que raiva... Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Meu Deus do céu. Tchau. 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 Acai! Acai! Peraí o caramba, deixa eu recarregar esse bagaço aqui, pra você, achei. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL